E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Cripto Fácil E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o The Bank Uma plataforma que te permite gerenciar o seu portfólio de criptomoedas E além disso pode funcionar como uma rede social da Web3 Onde você pode fazer posts, você pode seguir e ser seguido por outras pessoas Quer dinheiro utilizando a plataforma e ainda talvez ganhar o airdrop dessa plataforma que já está anunciada Antes de mais nada, se você é novo, aquele canal do Cripto Fácil já se inscreve aqui embaixo Ative o segundo das notificações, assim que você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta aqui toda semana E bora para o vídeo de hoje Perfeito pessoal, eu estou então na plataforma The Bank Estou aqui com o perfil de um dos principais usuários, o número 3 da plataforma Vocês podem ver, o cara tem aqui 19 milhões de dólares em patrimônio E basicamente nessa plataforma você consegue não só gerir o seu próprio portfólio Como seguir e olhar o que outras pessoas, o que baleias no mercado, pessoas importantes estão fazendo Se a gente for no perfil do Chico, que é um dos principais nomes da caça de airdrops no Brasil A gente consegue ver ali o quanto de dólares ele tem na carteira Em que redes ele está investindo Onde ele está investindo detalhadamente, onde é que está o dinheiro dele Então você consegue seguir, uma vez que você tem a carteira da pessoa Você consegue seguir o que ela está fazendo e isso te ajuda também a tomar decisões Você pode seguir a pessoa aqui clicando no follow Você pode mandar um hi para perguntar alguma coisa E aí você vai pagar um dólar por isso Ou você pode simplesmente usar o perfil para seguir o que a pessoa está fazendo e tomar melhores decisões E a The Bank já anunciou que vai ter um airdrop Eles postaram aqui no dia 6 de maio, 6 desse mês Perguntando se a gente estava pronto para o snapshot Ou seja, provavelmente eles não tiraram o snapshot ainda Tem gente que especula que sim, mas eu acredito que não Porque eles perguntaram se eles estão prontos para o snapshot Eles não disseram assim, sorria que está sendo um snapshot Não, acredito que eles não fizeram o snapshot ainda Acho que eles vão fazer em breve Até porque surgiram algumas especulações De alguns players ali comentando que eles tinham feito o snapshot Porque algumas pessoas seriam elegíveis Só que eles vieram ao público falando que eles ainda estavam organizando a coisa Então pode ter tempo aí de você pegar este airdrop Já adianto, este airdrop aqui Para que você possa pegar o airdrop Você vai precisar gastar em uma graninha Mas se você não quiser usar para pegar o airdrop Se você quiser usar como gestor de postfólio Você vai aprender muita coisa aqui nesse vídeo Então fica aqui até o final, beleza? Dito isso, como é que cria a sua conta na The Bank? Você vai precisar, obviamente, da carteira Metamask Você vai precisar da sua carteira Metamask instalada, tá? E aí, a principal rede utilizada aqui no The Bank É a rede Arbitron, tá? A rede Arbitron Vai precisar de um pouquinho de etéreo na rede Arbitron 100 dólares é mais do que o suficiente, beleza? Se não tiver nenhum saldo, por enquanto não se preocupa Esse 100 dólares é apenas para quem vai querer estornar um zip na plataforma, beleza? Dito isso, como é que cria a sua conta? Você vai então vir aqui no home.debank.com Vou deixar o link aqui na descrição para vocês Clica em login to start Clica em verify Ele vai pedir aqui para marcar que não é um robô Marcar aqui o que ele está pedindo Nesse caso aqui Pedindo para a gente marcar as motocicletas Clica aqui Tem mais um aqui Dá um ok De novo Até ele liberar Olha só, liberou Vai aprovar a transação Na sua Metamask Aprovou aqui a transação na sua Metamask Perfeito O que ele já vai pedir aqui para você Dizendo que você está no modo de teste No modo trial E que você quiser aqui se tornar um VIP Você teria que mintar um Web3 ID Se você clicar aqui, vocês vão ver Que isso custa 96 dólares Você pode escolher aqui o seu nome Eu poderia colocar aqui, por exemplo Wellington Silva E tendo 96 dólares Eu pagaria para pegar esse Web3 ID Vocês já vão ver que vale a pena Ter esse Web3 ID Porque você consegue ter acesso A diversas coisas aqui Onde esse dinheiro retorna para você Então fica tranquilo com relação a isso Beleza? Se você não puder também Não tem problema Eu vou te ensinar uma forma De você conseguir esses 96 dólares De graça Para conseguir comprar o seu Web3 ID Beleza? Uma vez que você fez o sign-in Você já consegue ver aqui a sua conta O endereço da sua conta A quantos dias ela existe Você consegue ver exatamente A quantos dias ela existe Você consegue ver o saldo que existe aqui Na sua conta Então vocês podem ver Que essa conta aqui Eu tenho um pouquinho de ethereum E algumas moedas DOP Que eu ganhei no airdrop da DOP Criou a sua conta Beleza? Você precisa conseguir o seu Web3 ID Tem duas formas Um, você conseguir ganhar grana Dentro da própria plataforma Para comprá-lo Ou dois, você depositar o saldo Para comprá-lo Primeiro, vamos mostrar para vocês Como é que vocês conseguem Web3 ID Sem que vocês depositem nada Você vai vir aqui na aba de Home Você vai vir aqui no botão de pesquisa Aqui você vai colocar LookDraw LookDraw Basicamente você vai estar entrando Em mini sorteios E olha só Esse aqui Ele está sorteando Cinco prêmios de um dólar E nesse momento Só tem quatro participantes O sorteio vai até amanhã Às 10h58 Você vai então Retwittar Clicar em like Vai clicar para entrar aqui Vai seguir o cara E vai entrar aqui Beleza Aí você fala Ué, mas eu estou participando De um sorteio Aí não é quase impossível De eu conseguir Não Porque são poucas pessoas Que participam Nos sorteios Que tem mais gente Você vai ter mil pessoas Tem sorteios Que só tem 100 pessoas 50 pessoas Então a chance De conseguir ganhar Isso aqui É grande Eu mesmo já ganhei vários Sorteios Desse LookDraw E eu comecei Ontem a fazer isso aqui Então se você Entrar aqui E todos que tiver o botão Join the Draw Estiverem liberados Você entrar E não vai te custar Mais que alguns minutos Para você entrar Em todos que existem Todos os dias Você com certeza Vai chegar A juntar ali Os seus 96 dólares Para comprar O seu Web3 ID Tá, olha só Já entrei aqui Em alguns E eu vou passar A entrar em alguns aqui E caso eu venha A ganhar algum Eu chego a mostrar Para vocês Em algum vídeo Que eu faço aqui Novamente no DB Basicamente é isso Se você quer pegar De graça O seu Web3 ID Entra nesse Esse LookDraw Acredita Tem uma chance boa Esse daqui Por exemplo Apenas 23 pessoas Estou participando Vamos supor Que seja 100 pessoas participando Você está tendo Uma chance de 1% É muito grande A diferença Se você entra Em vários sorteios Você vai chegar A acumular Os seus 96 dólares Beleza Sem contar Que tem alguns aqui Que está sorteando 4 prêmios 10 prêmios De 1 dólar Que torna ainda A chance ainda Maior para você Para comprar O seu Web3 ID Basta você clicar Aqui em Mint E o Web3 ID Você vai colocar Aqui o nome Que você deseja Ter na sua conta Aqui ele vai ter Um botão de Mint Você clica no botão Aprova a transação E pronto Quando você ganha Dinheiro aqui no The Bank Por meio dos sorteios Eles aparecem aqui Na L2 Wallet Tá E aí uma vez Que você tenha 96 dólares Aqui na L2 Wallet Você consegue Mintar o seu Web3 ID Se você Não quiser esperar Se você quiser pagar Para ter o Web3 ID Você vai clicar aqui Em Depósito To Web3 Wallet E aí você pode Depositar vários tipos De dólares Como vocês podem ver Em diversas redes Tá Aqui eu recomendo Que vocês usem A rede Arbitron E depositem o SDC Beleza Arbitron O SDC O que você vai precisar Você vai dar A corretura Uniswap Vou deixar Também o link Aqui na descrição Você precisa ter Mais ou menos 100 dólares Em Ethereum Aqui na Metamask Na rede Arbitron Como é que você faz? Você vai na sua corretora E envia 100 dólares De Ethereum Para o seu endereço Aqui Usando a rede Arbitron Tá E aí você conecta Aqui a sua Metamask Conectou a Metamask Beleza Você vai trocar A sua O seu Ethereum Por o SDC Tá Nesse caso aqui Seria mais ou menos Mais ou menos Essa quantia de Ethereum Que você precisaria Tá Um pouquinho mais Para pagar as taxas De transação Faz a troca Aqui De Ethereum Para o SDC Fez a troca Como é que faz? É só clicar no botão Que vai ter aqui Aprovando a transação E pronto Você já fez a troca Depois Você vai vir aqui Vai colocar a quantia Que você quer depositar No caso Imagina que seja 100 dólares Ou 96 dólares Apenas Que você quer Recomendo que você Deposite pelo menos 97 Já já Eu explico para vocês Por que Você vai clicar em Deposite Confirme de depósito Ele vai aprovar a transação E pronto O saldo vai cair aqui Beleza? Tá com o saldo aqui? Como é que você faz Para mintar o seu Web3 ID? Você vai na sua profile Clica aqui Você então Coloca aqui o nome Que você quer ter Na sua profile Clica aqui No botão de mint Que vai ter aqui Aprova a transação E pronto Você já mintou O seu Web3 ID E pronto Você já vai ser dono De um dos poucos Web3 ID que existem Existem muitos poucos Ou seja Você vai estar Em um cubo bem exclusivo Estando aí Entre as pessoas Que tem um mint Do Web3 ID Isso é importante Beleza? Wellington não tem um dinheiro Usa o formato Do look draw Que eu ensinei Para você aqui Você vai conseguir chegar lá Vai demorar alguns dias Mas você vai conseguir Pegar o seu Web3 ID Mesmo que você não pegue O AirDrop Disso aqui Por você ter aqui Uma conta no Db Com o Web3 ID Você pode rastrear Todo o seu portfólio Às vezes você usa Uma plataforma de cripto Que você esquece Que fez aquilo ali E aqui mostra Tudo que você tem Tudo que você fez Em todas as redes Dessa forma Você nunca perde Cripto moedas Você pode acompanhar Pessoas Por exemplo Imagina aqui Que eu quisesse Seguir tudo que o Chico Está fazendo Eu poderia seguir ele aqui Clicar no botão De follow E pronto Eu já estou seguindo o Chico Pontos importantes aqui Quanto maior esse TVF Esse TVF é o que? É a soma de todo o capital Que as pessoas que te seguem Possuem Então se uma pessoa Que tem um milhão Te seguir Vai ficar aqui com um milhão Se uma pessoa Que tem dez milhões Aqui vai ficar com dez milhões Quanto maior esse TVF aqui Melhor Quanto mais seguidores Você tiver Melhor Beleza? Esse aqui é os pontos E tendo um Web3 ID É claro Quanto maior o seu portfólio Também melhor Aí você tem um portfólio pequeno Não importa Desde que você tenha Muito TVF E muitos seguidores Melhor Para você conseguir pensar Pegar o airdrop Aqui Da The Bank Como é que faz Para conseguir seguidores? Para conseguir seguidores Você vai Criar sorteios Lembra dos sorteios Aqui dos look draws Que eu mostrei para vocês? Você vai criar sorteios Que nesse pessoal Está fazendo aqui E como é que você faz Para criar os sorteios? Você vai vir aqui Em new push Aqui embaixo Na parte inferior Aqui você colocar Em look draw Vai escrever alguma coisa aqui Por exemplo My first look draw Então você está aqui Tem que escrever Um pouco em inglês Para o pessoal Saber o que você está fazendo Tá? Good luck Você pode botar Botar no Google Tradutor Isso aqui para a galera Beleza? E aqui o que você vai fazer? Você vai colocar aqui O preço Quanto você está sorteando Nesse caso um dólar Coloca a quantidade em um Você vai gastar um dólar Para começar Um dólar para começar Vale muito a pena Você pode ganhar isso Um dólar No sorteio De outras pessoas Não precisa necessariamente Depositar saldo Para fazer isso E aqui a dica Que eu dou para você É o seguinte Você coloca Você coloca esse TVF Aqui acima de 10 mil Beleza? Aqui Network você coloca Acima de 100 Ok? Aqui o endereço Precisa ter pelo menos 30 dias de criado Beleza? E aqui A pessoa precisa ter Um Web3 ID Beleza? Marca essas coisas aqui E aqui você coloca Qual é a regra para participar Seguir você no debate Ou seja Toda pessoa que quiser Participar desse sorteio Acredito Pelo menos umas 50 100 pessoas vão participar Vou te seguir Você vai ganhar um TVF maior E você vai conseguir Ganhar seguidores Beleza? Aqui você clica então No botão de post Coloca aqui no botão de post Colocou no botão de post Clique em confirmar E pronto Ele vai ficar dessa forma Aqui para você Veja aqui que eu estou fazendo o sorteio 61 pessoas estão participando Nesse momento No meu último aqui 80 pessoas participaram Consegui 80 seguidores Neste novo aqui 60 seguidores Então compensa muito Para você fazer Você gasta um dólar E você consegue muitos seguidores Como vocês podem ver Aqui eu já estou com 3 milhões de TVF E 142 seguidores Acabei de começar Estou na posição 46 mil E alguma coisa Quanto mais TVF Quanto mais seguidores você tem Mais você vai crescendo Daquele posição Quanto maior essa posição Melhor para você Isso aqui é importante Que você entenda Beleza? Então veja A gente aprendeu o que? A gente aprendeu a criar conta A gente aprendeu a como ganhar grana Para cobrar o seu Mint ID De graça Só precisa ter um pouco De persistência Entrar aí nos sorteios gratuitos E ter um pouco de persistência Que você consegue Se você não quiser esperar Você pode depositar E cobrar o seu Mint ID A gente aprendeu a fazer aqui O sorteio Para conseguir seguidores E também Além disso O que você pode fazer? Você pode postar Você vem aqui no Home Você pode fazer um post Por exemplo Uma análise técnica Ou algo do tipo Que você acredita Que está acontecendo no mercado Sempre em inglês Por quê? Porque assim você vai estar Se tornando ativo Vai ganhar engajamento Vai conseguir crescer Aqui dentro da plataforma Essas suas tarefas Você precisa fazer Pensando no airdrop do The Bank Sempre pensando no airdrop do The Bank Lembrando Se você quiser sacar O dinheiro que você ganha Como vocês podem ver Eu ganhei aqui Um Look Draw Recentemente Olha só Ganhei um Look Draw Aqui recentemente Eu depositei 100 dólares Eu comprei O Mint ID Depois aqui Eu paguei um dólar Para enviar uma mensagem Para alguém Eu criei aqui Um Look Draw Depois eu ganhei Um Look Draw Depois eu criei Outro Look Draw Hoje Então vejam Que eu criei Um Look Draw Isso no dia 12 No dia 3 Eu ganhei um E hoje Eu paguei Esse mesmo dólar Para entrar Em outro Look Draw Para criar outro Para as pessoas Competirem aqui E me darem seguidores Beleza? Hoje eu devo ter entrado Em 100 Look Draws Ou mais Provavelmente Eu vou ganhar Alguns sorteios Ao longo do dia Se você quiser usar A plataforma Só para rastrear O seu portfólio Você vem aqui Na parte de Profile E você pode acompanhar Detalhadamente Qual o seu portfólio Onde é que você está Com dinheiro Qual rede Você está com dinheiro Aqui embaixo Você consegue acompanhar Detalhadamente Quais moedas Você tem Exatamente Quais moedas Você tem Onde você colocou A sua grana Detalhadamente Em que você colocou Vejam que aqui Eu tenho um pouquinho De Ethereum E dólares Em uma pool Na ambiente Files Tem um pouquinho De empréstimos Da Mandy Files Empréstimos Aqui também Na Ionic Files Tenho aqui Empréstimos Na Zero Land Tenho aqui Um pouco de Mode Do Airdrop Da Mode Então Assim por diante Você vai acompanhando O seu portfólio Você não precisa Ficar Mais perdido Onde é que está O meu dinheiro Onde é que está Minhas criptomoedas Porque você esquece Às vezes A gente colocou Com o The Bank Você consegue acompanhar Detalhe por detalhe Beleza Para finalizar Aqui no seu perfil Você vai conseguir ver Várias Abas A aba de NFT Você consegue visualizar As suas NFTs O portfólio Onde você vai ver As suas criptomoedas O string Você consegue ver Os posts que você fez As transações Que você fez E as badges As badges São como se fossem Achievement Como se fossem conquistas Que você teve Aqui dentro do The Bank Quanto maior o número de badges Que você tiver Melhor para um possível Airdrop Aqui na plataforma Mesmo que você não pegue Esse primeiro airdrop Se tiver outro airdrop Você pode estar elegível Por isso Como é que você faz Para mintar as badges Você vai vir aqui em badge Você vai vir aqui em View all badges E aqui Você vai Pegar as badges Que você esteja elegível Como é que eu sei Qual é que eu estou elegível Você clica nela Então por exemplo Essa daqui De 1 milhão de TVF Você clica nela E aqui vai ter Um botão de mint Deixa eu clicar em uma aqui Que eu não mintei ainda Essa daqui por exemplo Vai ter um botão de mint Ele vai estar colorido Você aperta nele E pronto Já mintou a badge Sempre que você atingir Essa aqui Eu tenho que ficar Entre os mil melhores Aqui dentro do The Bank Para conseguir essa badge Tem outra aqui Algumas outras que eu tenho Essa daqui por exemplo Quando você cria A sua conta do The Bank E você mintou O seu Web3 ID Você pode vir aqui E apertar no botão De mint Você vai conseguir também Essa badge aqui Tem outras badges Que você consegue Sem que você precise Ter nada mais Do que o Web3 ID Você precisa do Web3 ID Para fazer mint de badges Mas tem algumas badges Que são as badges Dos projetos cripto Que você só precisa Seguir o projeto cripto Por pelo menos 30 dias Para fazer o mint Dessas badges aqui E para facilitar as coisas Para você Eu tenho aqui uma lista Com 27 badges Que você pode mintar Ou estar seguindo Por mais de 30 anos No projeto Eu vou deixar aqui O link na descrição Você vai cair nesse post Aqui da Byron E aí basta você digitar Aqui ó Depois do old friend Offer E tem o nome do projeto Então esse por exemplo Aqui metaverse SG Você vem aqui em home E você vai pesquisar Aqui por metaverse SG Olha só Já achamos aqui a conta Clicou nela Você vai clicar em seguir Nesse caso eu não estava seguindo Vou clicar em seguir Depois de seguir Depois de 30 dias Que você está seguindo ela Você pode vir aqui em badge E vai ter aqui uma badge Para você mintar Você clica nela E vai ter um botão de mint Você clica em mint Faz isso com todas as outras Que estão aqui Nessa lista Por exemplo Essa aqui ó Da nomes tá Você vem aqui Vem em home Vem na pesquisa Nomes Vai aparecer o projeto Você clica nele Segue ele Já estou seguindo aqui Vem aqui em badges Clica aqui nessa badge E minta ela Depois que você tiver 30 dias Já seguindo O projeto Beleza meus caros Então basicamente é isso Pelo vídeo de hoje Como vocês podem ver aqui Eu tenho várias badges Aqui embaixo 5 badges oficiais E mais de 20 badges De projetos Tá A minha ideia é Anquear claro Aqui no projeto A The Bank E conseguir pegar o airdrop Mas se não pegar o airdrop Não tem problema Eu uso aqui a profile Para conseguir rastrear Os meus investimentos Em criptomoedas E para isso Que é essa plataforma séria Mas se você já conhecia O The Bank Deixa aqui embaixo Seu comentário Deixa o like nesse vídeo Se você curtiu Segue a FIU Que eu estou fácil Para mais conteúdos como esse Muito obrigado Por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima E see you next time E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí